Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque eu não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas espero que quando você ver, você goste. Depois de assistir ao vídeo de Dona Amália, da Vó da Pomba, sobre o dicionário do Paraibano, eu resolvi pesquisar mais algumas palavras. Eu achei interessante essas aqui, por isso eu vim trazer para vocês. Mas não quer dizer que é somente o vocabulário paraibano, porque na verdade o nordestino também costuma dizer essas palavras. Vamos lá. Você sabe que é um varapau? Gente alta. Você sabe que nome se dá uma pessoa que mata a aula? Gazeia. Uma pessoa que é medrosa, ela é frouxa. Uma pessoa que tem muita sorte, é uma pessoa cagada. Correr atrás de alguém, dá uma carreira. Quando se diz a palavra, é mesmo? Já foi. Agora, vamos agora conhecer aqui o vocabulário que a Dona Pomba, ela passou para a gente, o conhecimento dela. Para acular, ou então acular. É quando você deixa um objeto em algum lugar, que alguém pergunta sobre aquele objeto. Então, ela diz o seguinte. É uma pessoa que, por exemplo, tomou gaia. É uma pessoa que é chifruda. Aringa, quer dizer, briga. É uma briga pequena, mas é uma briga, é uma aringa. Uma pessoa que é amarrado, é um pão duro, como diz ela. É uma pessoa que é venha a nós e vosso reino nada. Aresia, conversa mole. Uma pessoa grávida, é uma pessoa buchuda. Cachorro da moléstia, quer dizer, é uma pessoa que enche o saco. Quando fala assim, aquela cambada, quer dizer, gente ruim, como diz ela. É gente da sua qualidade. Desembucha, quer dizer, fala logo. Uma pessoa que é encangada, é a pessoa que dá a roda. Você sabe o que é dar a roda quando a dona Amália fala a palavra dar a roda? Então, como diz ela, quem mente rouba e dá a roda. Então, vamos lá. Chaleirando. Quando você está chaleirando alguém, é quando você está fazendo carinho em alguém. E no mais, raparigueiro. Raparigueiro é uma pessoa que tem um romance com... Como diz ela, lá no cabaré é um raparigueiro. E quando diz, quenga, é aquela pessoa, é a namorada lá do cabaré. Então, gente, são alguns informes que eu passei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Porque, na verdade, tem muita gente que às vezes usa esse vocabulário, né? Mas nem sabe de onde que é. Então, é um vocabulário paraibano. E se você vai para Paraíba, vai lá para o Nordeste, pode ser que você veja o pessoal usar muito esse vocabulário. Espero que tenham gostado. E no mais, deixa o seu like, deixa o seu joinha, compartilha. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E vamos lá curtir a dona Amália, que ela é uma figurinha muito especial. Beijo para vocês e fiquem na paz. Até!